A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada pela oportunidade. Vamos abordar esta vez as propriedades químicas dos arcanos. E queria só deixar uma nota muito importante para falarmos dos médicos de obtenção. Então, aqui nas propriedades químicas, mais uma vez quero lembrar que não são todas as propriedades químicas, mas trago aqui as principais propriedades químicas dos arcanos, atendendo a classe que estamos abordando este conteúdo. Mas, para ajudar o menino, também posso avançar muito bem. O inverso das propriedades químicas, também podemos ter os médicos de obtenção. O que significa? Naquelas nossas operações de obtenção, então, fazendo algum inverso de Deus, sim, obter alguns arcanos. Continuando, temos aqui o primeiro médico, que é o médico de halogenação. Como já abordamos este aspecto nos médicos de obtenção, de que reagimos os arcanos com elementos do século grupo. Então, os arcanos podem, assim, fazerem a combinação com os elementos do século grupo. Portanto, abordamos isso nos médicos de obtenção. Então, as propriedades químicas dos arcanos estão, sem notas, na regra de Markov-Nikov. Então, tudo o que vamos fazer aqui, estará em porta da regra de Markov-Nikov. Então, este cientista avançou que a reação característica dos arcanos é uma reação de substituição. São duas reações químicas que ocorrem, como os arcanos, são reações de substituição. Repito, esta é a reação característica dos arcanos, reação de substituição. Ora, a questão seria, em que carbono concorre com esta substituição? E a resposta é muito simples, a substituição só pode ocorrer no carbono menos hidroxenato. Então, vamos trabalhar cada carbono representado para identificar o carbono menos hidroxenato. Então, temos o poder de zero. Será que é zero? Será que é zero? Será que é zero? É o oitano. Olhando os dois carbonos, encontramos que eles estão com as mesmas quantidades de hidrógenos. Então, ninguém tem quantidades acima do outro. Então, quando isso acontece, neste caso concreto, o etano, que só tem dois carbonos, a regra diz que podemos esconder um dos carbonos. Então, podemos esconder esse carbono. Então, sendo o carbono que vai sofrer a substituição de um dos átomos de hidroxenato. Então, para descrever isso, se esse é dois, o globo molecular, se tiver que ter aqui dois átomos de globo ligados. Pode desenvolver. E, se aqui é CH3, significa que este carbono apresenta três hidrogénios. Tem três hidrogénios. Então, um dos hidrogénios deverá ser substituído. Então, o dado de continuidade que vai suceder é que este hidrogénio, por exemplo, que vai ser um peixe, ok? Combina com o globo, um dos globo. Então, nesta combinação, teríamos claramente HCR. Podemos examinar o grácido clorídico. Se estiver em solução aquosa, como também podemos chamar de clorênio de hidrogénio, se estiver em forma gasosa. Então, temos HCR, fruto da combinação deste hidrogénio como átomo de globo. Então, o que é que se serve mesmo? Vamos ter mais CH3, que é a parte que nós não tocamos, ligado a CH2. Então, por que é CH2? Porque um dos hidrogénios foi retirado e combinou com o globo. Então, este lugar vazio, criado, hidrogénio foi retirado. Então, este globo, este, este é que vai preencher. Então, ficamos com CH3. Então, assim, fechamos a primeira propriedade. Vamos para o segundo exemplo. Temos aqui três átomos de carbono e, claramente, podemos observar que o carbono central, ele apresenta menor quantidade de hidrogénios. Então, é com este carbono que nós vamos trabalhar. Então, é aqui onde vai vir a hidrogénio. Então, uma vez percebida a primeira explanação, você escreve. Teremos CH3, CH e CH3. Então, um dos hidrogénios, que eram dois, vai combinado com o grono. Então, nessa combinação, teremos HBR. Então, o outro grono é que vai completar as ligações. Ficamos aqui no grono, BR. Então, fechamos a segunda colocação de iso. E vamos passar para o segundo tipo de propriedade, que é de nitração. Então, nitração provém do ácido nítrico. Significa aqui que os alcanos podem reagir, sim, com o ácido nítrico. Então, na nossa estrutura, na nossa fórmula, podemos encontrar o carbono menos hidrogenado. Então, este é o carbono menos hidrogenado. Então, é aqui onde ocorrerá a substituição. Então, mais importa descrever um pouco sem violar a própria estrutura do ácido nítrico. Então, vou descrever de uma outra forma só para facilitar o que é que vai acontecer. H-O-M-O-3. O-2. Então, entende essa descrição. Não deixa de ser ácido nítrico. Simplesmente representar de outra forma para facilitar a compreensão da nitração. Uma vez que é um hidrogênio, um nitrogênio. Um nitrogênio, um nitrogênio. Três oxigênios, dois, três. Então, até que isso serve. E este hidrogênio, este, que será substituído, vai combinar com H-O. Então, esta é a reação que vai ocorrer. É como se o H-O se comportasse com OH- de ácido hidroxílico. É como... Então, o que vai acontecer? Nesta combinação, espera-se a formação da molécula da H-O. Então, juntar estes, claramente ficamos com dois hidrogênios e um oxigênio. É o que se pode observar na molécula de ácido. Então, o que ele segue? Teremos mais CH3, que é a primeira parte. De seguida, C, CH3 e aqui CH3. Estas partes vão manter, até porque a solução é o carbono C3. Então, este hidrogênio tem dez ligações. Este hidrogênio tem apresentado quatro ligações. Então, a quarta ligação será com o grupo nitro NO2. Então, assim está descrita a segunda propriedade. Vamos à terceira propriedade, a penúltima. Sulfonação. Sulfonação é o problema do ácido sulfurico. Então, vamos tentar descrever da mesma maneira. Ok? Então, é a mesma coisa que acontece aqui. E sendo assim, vou ser direto. Uma vez que encontramos três carbonos menos hidrogenados, com a mesma quantidade de hidrogênio. Então, uma vez que esta cadeira é limpa, vamos nos levantar com o carbono central. Então, vamos destacar isto como forma de fazer justiça e igualarmos as duas partes. Logicamente, da solução vai procurar aqui. E queremos CH3, CH2, 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 CH3, mais H2O. Lembre-se, no ácido sulfurico, no pedal, também encontramos HO. Então, neste caso, aqui ficamos simplesmente, porque aqui nós entramos hidrogênio com HSO3. Então, aqui temos a descrição. Como podem ver, a depressa destes dois, é que aqui temos quatro oxigênios, aqui temos três, dois hidrogênios e um hidrogênio. Então, se você ver aqui, um oxigênio e um hidrogênio, é que reagiu com este hidrogênio para formar H2O. E, por fim, temos uma reação muito comum. Trabalhamos com esta reação nas nossas casas. Estamos a falar da botija de gás que nós usamos para confeccionar alimentos, etc, etc. E, para a questão de gás, por exemplo, o gás que nós encontramos lá é uma mistura, é uma função do botânio. E, para o pão, então, encontramos estas duas misturas. Então, aqui, não temos nada mais, nada menos, que descrever quem é o hidrogênio, vai sofrer a submissão. Não. Trata-se de uma reação de combustão, queima ali. Então, nesse caso, o produto, uma reação de combustão, normalmente, tem sido dióxido aplicatório e IA. Isso não foge da regra para os alcanos. Então, esse é o fruto. Temos aqui CO2 mais H2O. Então, este é o produto da combustão dos alcanos. Em seguida, só precisamos fazer o acerto da reação. Como é que vamos fazer o acerto? Como dizemos, temos aqui que obedecer as regras. A primeira regra diz que temos que procurar os metágenos, que são os domínios a ser acertados. A segunda regra diz que temos que procurar os metágenos, que constituem a segunda regra de acerto. A terceira fala de hidrogênios, aquário, oxigênios, por aí, etc. Então, vamos acompanhar. 1, 2, 3, 4 e trocar as caravocas, não é? Então, vou colocar aqui 4. Então, fico com 4 caravocas. Vamos aos hidrogênios. Temos 3, 5, 7 e 10. Então, quais os números? Ficaram com 2, vai dar 10. É o 5. Então, vou colocar o 5 aqui, para ajudar a qualidade de hidrogênios. E, por fim, temos nesta quantidade de oxigênios. Aqui temos 4 vezes 2, dá 8. Temos 8 oxigênios aqui. E deste lado, temos 5 oxigênios. Então, 5, mais 8, qualidade de 13. Então, se é 13, significa até aqui, vou colocar 13 sobre 2. Que é para poder simplificar. Mas, também podia colocar 6,5. Porque 6,5 vezes 2 vai dar 13. E, assim, fechamos esta propriedade, cujo nome é como estamos alocados. Por fim, a última propriedade, muito comum, deshidrogenação dos alocados. Então, uma reação de deshidrogenação é a que ocorre a retirada dos átomos de hidrogênios. Então, uma reação de hidrogênios de hidrogênios de hidrogênios de hidrogênios de hidrogênios. E formando separado. Então, a retirada tem que ser entre 2 cálculos. Então, aqui, em cada cálculo, retiramos um hidrogênio. E, para o caso de um método, teremos aqui CH2, CH2, mais H2. Então, este H2 expressa os átomos de hidrogênios que foram retirados em cada carbono. Então, é que precisamos de um CH2 e CH2. Então, temos que obter a tetraubrança de hidrogênios de hidrogênios de hidrogênios de hidrogênios de hidrogênios de hidrogênios de hidrogênios. Que é aqui, 4 ligações. Temos aqui, 2, 3, 2, 3. Então, para completar, vamos acrescentar mais uma ligação. E, assim, anunciei o fim da aula. Fala nós todos os estudos e aquele abraço. Muito obrigado.